O Conselho Universitário aprovou a criação de um novo curso de graduação presencial na UFLA, o bacharelado em Estatística com ênfase em Ciência de Dades. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! Os resultados do Enem 2022 já estão disponíveis no site do Inep. Então, fiquem ligados, pois entre os dias 16 a 24 de fevereiro, ocorrem as inscrições para o SISU 2023. A UFLA oferece mais de 800 vagas nos cursos de graduação em dois campos, Lavras e São Sebastião do Paraíso. Para saber quais cursos são ofertados na instituição, acesse ufla.br barra cursos e vem para a UFLA! Pesquisadores da UFLA discutem os desafios da permanência no ensino superior. Os resultados foram reunidos em um livro e publicado por servidores da universidade. Foram realizadas entrevistas com estudantes de uma universidade pública brasileira. Os estudos apontaram que muitos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica enfrentam desafios semelhantes, como dificuldades financeiras e psicológicas. O Laboratório de Diagnóstico Molecular da UFLA, conhecido como LabCovid, deixou de ser um laboratório de diagnóstico apenas para a Covid-19. Agora, tornou-se um centro colaborador com o governo de Minas Gerais. O LabMol, como passa a ser chamado, passará a realizar testes para identificar outros vírus que podem causar doenças respiratórias, como o influenza. Além dos vírus de dengue, zika e chikungunha, o LabMol também realizará análises de água para a cidade do sul de Minas e ganhará nova localização no prédio do Departamento de Medicina da UFLA. Está disponível a versão online do jornal UFLA nº 119, que contempla os fatos que ocorreram entre os meses de janeiro a dezembro de 2022. Nesta edição do Informativo Institucional, o leitor pode conferir informações sobre o retorno às atividades presenciais e as comemorações dos 114 anos da instituição. Para ler todas as matérias, acesse ufla.br.jornal. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFLA promoveu o primeiro seminário sobre curricularização da extensão. Integrantes das diferentes coordenadorias da Proec se reuniram com os coordenadores dos colegiados de extensão das unidades acadêmicas da universidade durante duas tardes. Ao fim das atividades em plenária, o grupo deliberou pela criação de um fórum permanente de extensão e cultura. O Conselho Universitário CUNE aprovou a criação de um novo curso de graduação presencial na UFLA. O bacharelado em Estatística, com ênfase em Ciência de Dades, terá o ingresso anual, com a oferta de 10 vagas. Todas as disciplinas terão natureza teórico-prática e serão baseadas em metodologias de ensino-aprendizagens diferenciadas. A expectativa é que o bacharelado comece a ser ofertado em 2024. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse ufla.br. E se você estudante quer apresentar o Rebobina aí por um dia, envie mensagem para as redes sociais da UFLA. Até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho